Música Boa noite, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse quadro da MENA do Segredo do Sucesso para nós da URBIS é fundamental, é muito importante esse quadro, essa participação, tem nos dado um apoio muito grande então MENA, muito obrigado por mais essa oportunidade e para os seus telespectadores hoje nós preparamos um pouco, falar um pouco da URBIS no que nós temos lá na região do Complexo Flamboyant eu falo Complexo Flamboyant porque envolve o Alto da Glória, o Jardim Goiás, o Parque, evidentemente o Parque Flamboyant ali para o lado, atravessando a BR que o mercado adotou como Los Andes ou Alto da Glória 2 que é uma região onde eu diria que um dos principais investimentos da nossa cidade está sendo feito para aquela região o Paço Municipal hoje está naquela região, a Catedral está indo para aquela região uma série de poderes públicos, de investimentos estão saindo naquela região aquela região tem uma previsão que vai sair, eu passo um dos grandes parques que é o Parque Municipal do Cerrado que tem um parque maravilhoso que está previsto também para aquele lado, atravessando a BR por que eu estou falando dessa região do Complexo Flamboyant? primeiro porque é uma região com acesso rápido eu estou falando das principais vias dentro de Goiânia, você pode sair tanto por baixo como pela Jamel Sicílio a gente sabe que tem alguns projetos viários para melhorar o trânsito daquela região que vão sair a médio e curto prazo e vai fazer com que aquela região tenha cada vez mais valorização por duas razões, a proximidade com o Shopping, o Shopping Flamboyant, que é um dos principais shoppings da cidade o Parque Flamboyant, que hoje é um parque mais do que consolidado, muito agradável, é um excelente parque assistido por comércio, bons restaurantes, é uma infraestrutura muito boa e nós temos uma concentração muito bacana de lançamentos para aquela região e com todos os perfis, nós estamos falando de produtos corporativos nós vamos ter a oportunidade e o prazer de poder trabalhar mais um produto IBM ali nós vamos trabalhar com o Metropolita, um produto comercial com um complexo corporativo, com a parte residencial ele é um mixer de uso, eu diria que não existe outro em Goiânia, até pela localização dele uma região ímpar, não tem como qualquer empresa que venha, até as que estão aqui hoje, outras que venham a se instalar vão necessitar de um endereço comercial, endereço corporativo ali vai ser o lugar, então vale a pena nos procurar para falar desse futuro lançamento porque é uma região, é um projeto muito importante para a cidade nós temos naquela mesma região, um projeto campeão da ENEC frente ao parque diria que dos últimos terrenos, ou o último que vai pegar o sol da manhã é um projeto de altíssimo padrão, ENEC, não pode deixar de ser a marca fala, é mais forte do que qualquer coisa todos sabem qual é o padrão, a qualidade da ENEC nós temos Euroamérica que já consolidada naquela região, um projeto fantástico que vai sair próximo ali ao parque Flamboiã e ainda temos algumas unidades no Euroville, que é no Alto Agora 2, que foi um sucesso de vendas e que vale a pena porque é uma região que está buscando sempre uma valorização esse projeto Euroamérica vem com uma campanha espetacular, muito bacana, vale a pena acompanhar e muito próximo ao parque, um produto realmente espetacular temos um projeto que vem fora do que já foi lançado em Goiânia eu diria que um projeto com conceito de clube, mas um conceito maravilhoso, espetacular quem é que não quer morar em um clube, ou melhor, quem é que não quer morar em um parque e esse projeto contempla as duas coisas pela proximidade que ele tem com o parque de dentro você tem, dentro do seu apartamento, da sua casa, na sua área comum você tem um clube e fora você tem um parque então é um projeto que vem, não tenho dúvida nenhuma que vai alterar e mexer com o mercado imobiliário de uma incorporadora que vem de Brasília, uma Brasal, uma incorporadora fortíssima que vem adorando trabalhar em Goiânia, faz bem estar em Goiânia vai ser o mote dessa campanha para essa incorporadora Brasal que eu referendo, excelente empresa e vai fazer um lançamento de sucesso não tenho dúvida nenhuma como já fez, como já trabalha com outros projetos de incorporação lá no Alto da Glória nós temos o Bela Vittar, um produto espetacular duas e três suítes, também com a ENEC, padrão de acabamento ENEC na Urico Viana, muito bem localizado, um projeto campeão temos na G4 um produto chamado The Square de 77 metros, três suítes também, espetacular revitalizou uma praça, que é a Praça da Maria Imaculada projeto dessa Praça da Maria Imaculada é ao lado do produto, por isso The Square campeão também, vale a pena nos consultar para falar a respeito desse produto enfim, a ideia hoje era passar um pouco do que está acontecendo com Goiânia nessa região, principalmente do Complexo Flamboyant até pela oportunidade que nós estamos tendo naquela região Goiânia tem crescido acima da média nacional eu tenho falado isso em todas as oportunidades que eu tenho tido ainda com uma possibilidade real de aumento do valor do metro quadrado não obstante, está aumentando e tem saído acima de todas as aplicações que o mercado oferece o imóvel é um bem que a gente defende muito, porque ele é um bem não só estável como num cenário de crescimento para uma cidade que tem um pouco mais de 70 anos evidentemente é um produto que vem com uma tendência muito forte de crescimento, de valorização e até porque Goiânia recebe cada vez mais indústrias, empresas a cidade vem crescendo, as pessoas que vêm na nossa cidade acabam amando a cidade acabam buscando se estabelecer na cidade, trazer os seus familiares e querem morar bem, querem morar nas principais regiões querem morar próximo do centro e evidentemente esses produtos que hoje nós temos e que ainda tem alguns terrenos com esses lançamentos em algum momento eles vão ser escassos pela grande procura, pela grande movimentação que a cidade traz e traz porque é um lugar maravilhoso para se morar porque é uma região próspera porque ela tem boas escolas, boas faculdades um comércio consolidado uma logística fantástica para as indústrias se instalarem e aí a gente não fala só de incentivo fiscal é preciso entender que Goiás tem um apelo mais forte do que o incentivo fiscal que é o apelo de poder, além do incentivo fiscal poder trabalhar, trazer, agregar junto com o trabalho qualidade de vida agregar junto ao trabalho uma facilidade e trazer os executivos porque esses executivos avaliam antes de qualquer decisão se a cidade tem principalmente uma área educacional bacana uma área médica bacana e Goiânia tem, acima da média tanto uma área médica que é muito forte a gente sabe disso, atende metade do Brasil a área médica aqui em Goiânia as pessoas param aqui de outros estados e a área educacional, não preciso dizer faculdades excepcionais, colégio isso tudo faz com que essa demanda do mercado imobiliário vá se perpetuar porque o Brasil tem crescido o Brasil tem dado sinais de muita maturidade e o mercado imobiliário acompanha isso com incorporadores fortíssimos numa cidade que só está crescendo a gente tem que aproveitar esse momento feliz do mercado e quem puder investir e gostar de investir no mercado imobiliário esse é o momento porque as coisas estão acontecendo e vão valorizar esse é o recado que eu queria passar quero colocar a empresa à disposição Mena, mais uma vez, obrigado e colocar a empresa à disposição para falar sobre o mercado imobiliário para debater sobre o mercado imobiliário que esse é o nosso negócio é o que a gente gosta, ama fazer e é o que a gente faz com muito prazer há mais de 30 anos hoje a gente vai passar a lançar uma nova campanha da Urbis que é uma campanha focada no especialista eu falei isso ou vou falar em uma outra oportunidade nesse mesmo programa mas é um projeto que tem por objetivo passar para o consumidor uma segurança ele pensou em comprar imóvel em qualquer setor de Goiânia procure a Urbis porque nós temos os principais profissionais do mercado e que são especializados nos setores ou seja, se eu quero comprar naquela região do Complexo Flamengo eu vou ser atendido por profissionais que conhecem muito aquela região e que vão poder apresentar as principais ofertas daquela região se eu quero comprar na parecida de Goiânia no bairro Ilda Vila Maria se eu quero comprar próximo ao Shopping Buriti se eu quero comprar Maria Inês se eu quero comprar Parque Amazônia Bueno Marista Jardim Goiás Alto da Glória nós temos hoje uma condição de dar um atendimento diferenciado para esse cliente então esse projeto vai sair está bacana um jingle muito bacana que foi elaborado pela Crispim e que nós vamos ter oportunidade de soltar no ar nos próximos dias agradecer novamente aos telespectadores a Mena por essa oportunidade de poder passar um pouco do sentimento do que a gente entende que esteja acontecendo com o mercado imobiliário muito obrigado a todos com o digo e a